Olá meus amigos, estamos aqui na Rua Átua, onde a população reivindica, no mínimo, uma correção da prefeitura onde iniciaram o trabalho e hoje você vê a situação que está. Tubulação exposta, pedras no meio da rua, onde a população não aguenta mais e pede que, no mínimo, a prefeitura passe aqui pelo menos para olhar para a cara deles ou dar alguma satisfação. Estamos aqui com a senhora, é o nosso nome? Dona Socorro. Dona Socorro, onde ela pede a presença da prefeitura, do secretário de obra, nosso amigo Fred. Aqui também é um caso de saúde, né, Andréia, da Secretaria de Saúde. Vem aqui, por favor, mande alguém para resolver essa situação, onde Dona Socorro não aguenta mais, a população não aguenta mais essa situação. Como é que está a senhora aqui? A minha situação é difícil, né, porque eu moro aqui, não tenho frente de porta. Aqui, toda prejudicação é na minha porta, porque eu tenho que entrar pelo fundo da minha casa, porque a frente está nessa situação. A situação é tirar as pedras, mas não retiraram. E a gente queria que, pelo menos, que a prefeitura viesse aqui olhar nessa situação, para retirar as pedras e passar no que seja um trator aqui, para franear a rua. Porque as crianças aqui não podem brincar, porque correm risco de cair, o pessoal aqui joga lixo, já tem inseto, rato bastante, a simulação é tudo exposta. E a rede de esgoto não tenho, porque não tem como eu fazer minha rede de esgoto. E gostaria que a prefeita viesse aqui para ter paixão por nós e ver a nossa situação. Não só eu, como todos os moradores que estão aqui. Para você ver a sensibilidade e a pessoa com a história. Ela quer que a prefeita tenha compaixão. Na verdade, onde a responsabilidade da prefeitura cumprir com seu compromisso, terminar suas obras, né, corrigir, conferir isso aqui, passar uma máquina, a terraplanagem. Não precisa ensinar ao secretário, porque ele sabe muito bem o tipo de serviço que tem que ser feito aqui. Mas o que é que o morador pede? Compaixão. Portanto, secretaria de obra, prefeitura de Arco Verde, tenha compaixão das pessoas. É o que eles estão pedindo aqui, é compaixão. Tenha compaixão da população aqui. Seu nome, por favor. Meu nome é Zélia. Zélia. Zélia também é uma das prejudicadas, mora aqui mesmo? É, mora aqui na mesma rua, é, já foi gravado vários vídeos e a gente pede mais uma vez que faça alguma coisa por nós aqui na rua Arco, que se chama Rua das Pedras, que retire as pedras que foi, que ficou aqui, né, a gente não tem acesso a carro-pipa, caminhão d'água, carro do lixo, a gente não tem acesso a nada dessas coisas, a gente vive aqui no isolamento. A rua da gente está em um dos estados, só vocês vêm, então eu peço, pelo amor de Deus, que faça alguma coisa por a gente, que a gente necessita, tanto eu como toda a população da rua aqui, os vizinhos. Portanto, minha gente, a insatisfação é grande da população, pede, pelo amor de Deus, pede encarecidamente a prefeitura que não apareça no local. Então, algumas pessoas aqui que não aguentam mais a situação, depois não venham dizer que o papel da gente é denigrir imagem de político ou de quem quer que seja, nós não estamos aqui para denigrir imagem, mas estamos dando voz à população, uma população esquecida, que até ontem não existia, mas a partir de agora existe sim, porque a gente vai levar a voz da população para o centro. Só vamos falar. Só vamos falar. É de volta. É de volta. Mora aqui perto? Moro, moro aqui perto. Eu gostaria também de pedir porque a vez eu tenho um carro aqui, a vez nem posso nem sair daqui. Se chover, pelo outro lado que tem, não passa, aqui pior, moda as pedras. Então, veja isso, prefeito, ajude os moradores da cidade, que vocês gravam tanto, várias ruas por aí de asfalto, que nem para tacada de aterro, bota. Portanto, olha, é uma correção que está pedindo, né, que a população pede, pede até pelo amor de Deus, né, que não é, não era para fazer assim, mas estão numa calamidade tão grande que pede pelo amor de Deus. Portanto, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Arco Verde, na administração de Madalena Brito, vice Coelho. Veja aqui a população, socorra a população, Sebastião Costa, juntos somos mais fortes. E aí 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 E aí